É, o eleitor que perdeu ou teve o título extraviado tem até quinta-feira para solicitar a segunda via do documento. Priscila Andrade está num cartório eleitoral em Araçatuba e tem as informações para a gente. Boa tarde. Boa tarde para você, casa. Boa tarde para todo mundo que nos brinda com a sua audiência. Pois é, faltam duas semanas para o tão esperado dia, para o dia da democracia, para as eleições. E para você, de repente, perdeu o título de eleitor ou então teve o título extraviado, nós temos algumas alternativas para que você consiga resolver ou até prevenir esse problema. Nós estamos aqui no cartório eleitoral em Araçatuba e a gente está vendo aqui aparentemente uma calmaria, mas nos bastidores as pessoas estão trabalhando, recebendo material, fazendo os testes dos equipamentos e estão abertos para receber as pessoas, os eleitores, que queiram providenciar a segunda via do título de eleitor. Por exemplo, se você não abre mão de vir presencialmente, você pode vir até aqui. Mas lembrando, você tem até a quinta-feira, dia 22. E detalhe, você não pode solicitar a segunda via do título se você tiver alguma pendência com a justiça eleitoral. Seja porque você não justificou em alguma eleição que você não participou, ou se você foi convocado para exercer um trabalho e aí você acabou não comparecendo. Se você não quitar o que você tem em pendência com a justiça eleitoral, você não vai poder emitir o título de eleitor. Mas detalhe, você tem o e-título ou você pode votar com qualquer documento oficial com foto. Vamos deixar que no dia 2 de outubro esse espaço seja preenchido pela democracia. Casa. Legal, Priscila. Obrigado.